Olá, nesse vídeo de hoje eu vou falar como está sendo a experiência de usar fralda de pano no terceiro filho com dois meses. Essa é uma fralda tamanho M da Happy Flute, que tem duplo elástico, já está deixando marcas bem fortes na perna dele. Na cintura ela está bem larga, ainda serve bastante. No site fala que serve até oito quilos e talvez sirva mesmo para bebês que têm as coxas mais fininhas, mas no meu filho eu já estou deixando marcas bem fortes. Então, as fraldas RN eu deixei de usar com ele com dois meses, todas já ficaram apertadas. Uma experiência bem diferente da minha segunda filha, que eu usei fraldas RN até cinco meses. Ela atingiu seis quilos e meio com cinco meses e o meu terceiro filho atingiu seis quilos e meio com dois meses e meio. Então, uma diferença é bem grande de peso. Aí está a marca dos elásticos, né? É bem ruim. Então, eu parei de usar essas fraldas fraldas RN. Agora eu estou usando só fraldas tamanho único, como essas da Elinfand, modelo antigo, mais estreitas. Estão ficando bem confortáveis nele. E daí a quantidade de xixi está bem diferente da minha segunda filha. Aí só para mostrar o peso seco de um absorvente, o peso molhado, nessa noite foi 185 ml. Nessa outra noite foi 197 ml. Agora já com o contorno da Chic Baby, para mostrar a diferença de peso, 174 ml outra noite. Então, ele está fazendo muito xixi. Estou tendo que usar bastante absorvente com ele. Aí só para mostrar as fraldas, né? Um dia de lavagem. Essas fraldas aí estão só com xixi. E daí é só tirar o absorvente de dentro das fraldas e colocar na máquina. É uma experiência bem tranquila, né? No terceiro filho eu já estou acostumada já a lidar com os problemas. Se tivesse sido meu primeiro filho fazendo tanto xixi assim e ganhando peso tão rápido, talvez eu tivesse desistido das fraldas nesse início, né? Tivesse usado descartáveis, porque realmente foi uma experiência bem desafiadora. Bem diferente da segunda filha, que fazia menos xixi. Tava numa época mais seca, de mais calor. Então, ela transpirava bastante e acabava perdendo líquido pelo suor e nem tanto pelo xixi. Já agora com o terceiro filho, que está mamando muito, fazendo muito xixi, num tempo frio, né? Que não transpira tanto. Então, a quantidade de absorventes que eu estou tendo que usar com dois meses já está sendo melton de oito camadas para uso diurno, contornos, né? Para uso noturno, ou então pre-fletes ou fletes bem grandes, né? Com a capacidade grande de absorção, para poder aguentar todo o volume de xixi que ele faz. Já o cocô, ele está fazendo cerca de três a cinco cocôs por dia, mas como vocês podem ver nessas fraldas desse dia, né? Fraldas acumuladas por dois dias, não tem nenhuma fralda de cocô, porque ele deu uma travada do intestino. Ficou cinco dias sem fazer cocô. Eu levei na pediatra e ela, infelizmente, receitou um supositório para poder estimular, né? E ajudar ele a fazer o cocô dele. Mas é isso, né? Faz parte, né? Às vezes acontecem essas coisinhas. Mas o importante é que quando volta a fazer cocô, apesar da dificuldade, né? De tirar aquele cocôzinho de leite materno ali da fralda, mas é um cocô bem-vindo, né? Precisa sair. Então, eu fico feliz quando tenho fralda de cocô para lavar. Quando não tem fralda de cocô, é porque alguma coisa está acontecendo e não é legal. Então, às vezes a gente pensa que, nossa, lavar cocô é muito trabalhoso, mas situações como essa a gente passa a dar valor para um cocô. Vem todas as fraldas já na máquina, agora é só lavar. É, aí, para mostrar como que foi. Triste, né? Usar supositório, mas graças a Deus funcionou. E aí, temos fralda com cocô novamente. Gente, agora é só comemorar e lavar. Agora que o tempo está bem seco, as fraldas estão secando bem rápido. Apesar da centrifugação dessa máquina não ser tão boa, tem a vantagem desse tempo seco secar super rápido. Então, usar fraldas de pano no tempo frio e seco tem dessas coisas, né? De ter que usar mais absorventes por causa do volume de xixi que é maior, mas também tem a vantagem de secar mais rápido. Então, era isso que eu tinha para falar. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Tchau!